Senhoras e senhores, estamos de volta mais uma vez, mais um vídeo, por quê? Porque acontecem coisas, acontecem coisas, a gente tá aqui pra gravar vídeo, e aconteceu. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, deu uma entrevista para o Globoesporte.com, para o Eduardo Rodrigues e o Leonardo Lourenço, falando muitas coisas. Grana, contratações, Rogério Senne, contratação do Galopo, pagamento de dívida, grana do Antony, e aconteceu isso também, foi sacramentada finalmente a venda do Antony, do Ajax, para o Manchester United, o que vai render aos cofres do São Paulo algo como 96 milhões de reais, quase 100 milhões de reais, se juntar as vendas do Sara, do Rigoni, de todo mundo, Marquinhos, o São Paulo vai extrapolar a sua meta, a sua receita com vendas, com folga esse ano. Olha lá o Arnaldo fazendo sinal de com folga, vai passar. Então vamos repassar toda essa questão, a venda, como essa grana vai ser utilizada, o Casares falou nessa entrevista para o Eduardo Rodrigues e para o Leonardo Lourenço do Globoesporte.com, vamos falar aqui, debater isso, e aí outras coisas, né, preço do ingresso caro, a negociação do Galopo, que a gente já tinha um cheiro da coisa, e aí foi falado também, o Igor Gomes, o Rogério Senna, a renovação dele, e claro, a questão da tentativa de reeleição do Casares. Vamos passar a limpo todos esses assuntos aqui, mas antes eu quero que o Arnaldo faça as honras da casa e peça para as pessoas se inscreverem e peça likes também. Galera, é isso, como diz o Âncora, esse tema me deixa nervoso, o tema do vídeo de hoje, mas como diz o Âncora, vivemos uma crise de inscritos, precisamos de inscrições, likes, vamos para cima, tem muita coisa boa ainda esse ano, em reta final de campeonatos, Copa do Mundo, vamos lá, vou fazer sua inscrição aqui, caralho. Isso mesmo, pô. Vamos lá, vendeu, Antony vendido, Arnaldo, agora é oficial, e vai pingar 96 milhas nos cofres do São Paulo, certo? Certo, Irônio, o Manchester anunciou nesta terça-feira a compra por 100 milhões de euros, e a parte que cabe ao São Paulo, daquele 20% de mais-valia, mais clube formador, etc., dá quase 100 milhões de reais, mais precisamente, como você falou, 96 milhões de reais. O São Paulo esperava arrecadar, na projeção, contando com essa venda, que era uma, digamos, uma sinalização desde que o Manchester United contratou o técnico do Ajax, que foi o cara que levou o Antony para a Europa, o São Paulo esperava arrecadar metade, achou que a proposta para o Antony seria na casa dos 50 milhões de euros, e não 100 milhões de euros. Então, isso muda muito a questão. Você falou da meta orçamentária de vendas de jogadores. A meta orçamentária do São Paulo, que beirava ali os 140 milhões de reais de meta, já tinha sido, digamos, quase atingida com essas negociações todas que você disse, com o Antony, o São Paulo vai, possivelmente, superar 200 milhões de reais em vendas de jogadores nessa temporada. Só para você ter uma ideia, o Flamengo, com a venda do Paquetá, que ele é clube formador, está faturando nessa temporada, com venda de jogadores, por volta de 100 milhões. O São Paulo está faturando o dobro, praticamente, do Flamengo. Porém, esse faturamento, que também pode ser somado às receitas, de fato, incrementadas de bilheteria, vamos falar sobre isso, de metas esportivas que o São Paulo tem atingido até, de marketing e tal, elas, quando recebidas, elas já têm vários sedentos credores, porque as dívidas do São Paulo e os buracos são grandes. Só para devolver para você, antes de a gente entrar na utilização dos recursos, sobretudo dos recursos do Antony, eu, para mim, esse é um marco, essa venda do Antony é um marco na gestão Júlio Cazares, que também vai ter essa situação de tentativa e reeleição, porque essa venda, ela não é um mérito da gestão Júlio Cazares. Sim. Ela foi costurada na gestão anterior, lá pelo Alexandre Pássaro e tudo mais, com a galera do Ajax, e caiu uma grana inesperada, que pode dar um novo rumo à gestão Cazares e ao São Paulo, dependendo de como ela for utilizada. Mas não tem mérito algum. Como não tem mérito algum dessa gestão, não cabe mais a essa gestão, e nem nós aqui, na minha opinião. Ah, porque o São Paulo recebeu, o Cazares recebeu um clube quebrado, é verdade, recebeu. Tem muita coisa ainda da outra gestão, dívida com agentes, jogadores, vários buracos, várias situações, mas depois de quase dois anos no comando, e com esse presentinho, a gestão Cazares não tem mais o que se desculpar. Agora, para mim, é tudo responsabilidade dela. A partir desse momento, esportivamente e financeiramente, a responsabilidade de tudo o que acontecer no São Paulo, a partir da venda do Antony, é da gestão Júlio Cazares. Ah, concordo com você. E aí vamos aos pontos de... O que fazer com essa grana? O Cazares falou, todo mundo falou, pô, agora vai, hein, meu, vai pagar dívida, vai contratar goleiro, mas não vai ser nada disso, ou não vai ser exatamente isso. Primeiro que o Cazares já pondera que não sabe como essa grana vai entrar, em uma vez, em dez vezes, em vinte vezes, em cinco anos, não se sabe. Ele mesmo disse que não sabe. Mas, ele falou assim, não temos ideia de valor, de prazo, de forma de pagamento. É difícil, em cima disso, imaginar como agir. Mas, é claro, a prioridade, chegando a qualquer recurso, é a dívida com os atletas. Que chega a coisa, algo entre dez e doze milhões de reais, devendo para os atletas. Então, tem um compromisso dele, da gestão, de pagar as dívidas com os atletas. Que não é um compromisso novo, né? Esse negócio de vamos pagar, já tem há muito tempo. E não pagou até agora. Ainda está devendo. Então, é isso. Isso é uma das prioridades. E aí, a prioridade ruim é pagar agente de jogador, certo? Sim, vamos lá. Por partes. Há dívidas com agentes e jogadores, que é uma coisa absurda. Algumas de curto prazo, outras que estão sendo proteladas. Enfim, até na negociação do Sara, teve abatimento com o agente de jogador e tal. O São Paulo vem... E, de fato, isso não é responsabilidade dessa gestão, é da gestão anterior. Sobretudo, ela não é uma questão de pagamento imediato. Mas, muitos deles são de curto prazo, essas dívidas. Sim. Que podem levar, inclusive, aquelas questões do transfer ban da FIFA, de ser impedido de contratar e tudo mais. Então, é uma urgência, sim. São dívidas de curto prazo. A questão do atraso com os jogadores, das dívidas com os jogadores, aí também, pra mim, é aquilo da nossa conversa anterior. É um marco... Ah, tem dívida da época da pandemia, da gestão anterior que foi pactuada com os jogadores e foi sendo... Agora, tem dívida muito desse ano, da gestão atual, com direito de imagem de jogador. Então, a responsabilidade é dessa gestão. E com contratações feitas, lufas... Então, com contratações e vendas, né? Sim. Então, o Belmonte disse aqui pra gente, o Cazares disse, não, entrando algum dinheiro, nós vamos tentar quitar as dívidas. Isso era essa conversa, era pra maio, depois pra julho. E esse montante que o Cazares disse em relação aos jogadores, 10 a 12 milhões, nós estamos gravando esse vídeo na virada de agosto pra setembro, né, Tironi? Sim. Vira o mês, aumenta, porque tem direito de imagem que vence nesse mês. Isso. Então, assim, e o jogador... E o Rogério vem dando em diretas. Ah, porque os jogadores estão fazendo mais que vocês... Isso, exatamente. Os jogadores de São Paulo não aguentam mais, cara. Claro. E é um absurdo. Sim. E essa situação, eu tenho certeza que com a confirmação da negociação do Anthony, os jogadores estão lá e os seus agentes batendo na porta. Batendo na porta. Com o nosso grano. Sim, e é normal. E é como é, assim. Até porque sempre quando tem dívida com o elenco, essas histórias aparecem sempre quando o time perde. Ah, perdeu porque estão devendo pro elenco e tal. Esse negócio é um problema. É uma pedra no sapato que não dá mais pra evitar. Ganhando, meu, 200 milhões e não importa o prazo, quanto é, não é possível que não tenha 12 pra pagar pra jogador. Isso tem que ser feito. É, e eu acho que não tem mais essa de... Ah, vamos até o final do ano, vamos não sei o que. É chegar porque os caras não acreditam mais, né? Exatamente. Então, é saudar de vez. É zerar. Zerar. É o primeiro compromisso, acho que, com a venda do Anthony. Então, e depois as dívidas mais a curto prazo, com agentes e tudo mais, de uma forma que o São Paulo, com essa venda, os outros superáveis de metas orçamentárias, entra em 2023 sem dívida de curto prazo e com algum respiro, né? Isso. Pra ter um ano menos... Turbulente. Isso. Bom, aí é o seguinte, quando o Galopo foi contratado, ficou aquele papo, não, é bitso, é pagamento, é investidor, e aí não fui eu, nem você, que inventou esse papo de investidor. Esse papo veio de lá. Não, o investidor vai bancar. Teve uma coletiva do Rogério Senne, perguntaram pra ele, você queria o Galopo? Ele falou, não, mas nesse caso dessa contratação, a gente não interfere, porque é feita por um investidor, o investidor escolhe qual é o jogador e tudo mais, daí foi a diretoria inteira pra Argentina, trouxe o cara, o investidor, é criptomoeda, lá vamos nós, não sei o que e tal. Na época eu falei, cara, me parece muito estranho não falarem quem que é o investidor. Eu tô achando que o São Paulo é que vai acabar pagando por esse negócio. Eu não sei se vai ser assim, mas na entrevista para o GloboSport.com, do Júlio Casares, para os repórteres Eduardo Rodrigues e Leonardo Lourenço, a frase do Casares sobre a contratação do Galopo é a seguinte, Arnaldo. Nós temos uma operação de marketing em que não posso revelar nomes, mas é um projeto de marketing. Às vezes, as pessoas se confundem e falam investidor. O patrocinador de uma camisa, da manga, de uma placa de publicidade é um patrocinador que também é um investidor. Se patrocino uma camisa, também estou investindo. Não é um investidor pessoa física. Essa é a confusão que se dá. Isso é tudo através de um projeto de marketing, de uma operação e uma plataforma de ações de marketing com que viabilizamos a vinda dele. Arnaldo, antes de você dar a resposta sobre o que disse o Casares, eu acho que é importante que a gente saiba o seguinte, que talvez seja algo que o São Paulino vai precisar. Planos de saúde. Sempre, né? Esse vídeo que você está acompanhando, ela tem apoio da Help Cor, que é uma grande corretora de planos de saúde. Os caras, o cara da Help Cor, que você vai poder acessar nesse WhatsApp que está aqui na tela ou nesse QR Code ou no link que está na descrição, ele sabe tudo de plano de saúde. Vai fazer o melhor plano de saúde para você, para a tua família, para a tua empresa, para quem você quiser, para os seus pais, para o seu filho, para todo mundo. O São Paulino está precisando de plano de saúde, porque não está fácil para ninguém. Então, vai lá na Help Cor. Nesse WhatsApp que está aí, manda lá uma mensagem agora. Fala, olha, eu quero fazer meu plano de saúde. Vi aí o vídeo na live, no vídeo do Arnaldo de Tironi. E aí? E o cara vai te indicar, vai perguntar, você é uma família? Quantas pessoas? É uma empresa? O seu plano é esse aqui. E o cara faz aquela pós-venda caprichada, pergunta se está tudo bem, interfere, vai. O cara é bom, o cara é muito bom. Então, faça lá o seu plano de saúde na Help Cor. Acesse esse QR Code ou esse WhatsApp que está aqui ou o link que está na descrição. Arnaldo, então é isso. Falou, falou, falou o negócio da contratação e não fala o nome do investidor, mas diz que é uma ação de marketing. assim, eu, cara, eu não quero acusar e nem nada, eu não posso dizer. Mas me dá uma pinta de que o São Paulo vai pagar pelo Galopo, não dá? Você, desde o início dessa, eu sou obrigado a admitir aqui, dizia que está parecendo com o negócio de Daniel Alves. Imagina, a questão do parceiro, como eles têm falado, talvez seja um investidor, mais para Centurion, então. Bom, de fato, a resposta do Cazares não esclarece a operação. A questão da criptomoeda é apenas uma forma de você viabilizar a transferência junto com a Argentina, que vive uma grave crise financeira nesse momento. São Paulo e a criptomoeda e os parceiros já pagaram, que se não tivessem pagado nada a parcela sobre o Galopo, senão o Galopo não estaria escrito jogando, né? Então, o Banfield já recebeu um montante. E aí, Tironi, é assim, não ter esclarecido isso, você pode até, e acho que ele dá a entender que são parceiros, é mais de... É o São Paulo, sim, e talvez alguns patrocinadores ajudando, mas tem um grosso do dinheiro que não viria nem do São Paulo, nem dos patrocinadores atuais. Mas aí seria, quem é o filantrópico? Sim. E aí, sim, existe, sim, é verdade, uma grande questão fiscal entre um parceiro pessoa jurídica e entre um parceiro pessoa física, né? Então, é assim, o parceiro pessoa física, você que é um cara bem abastado, pode fazer uma doação para o São Paulo e beleza. Agora, a nossa empresa, que é a Arnaldo e Tironi, a nossa empresa, se a gente for fazer uma doação para o São Paulo para contratar o Galopo, é uma outra conversa, em termos fiscais e tudo mais. Então, pode estar tendo aí um sigilo maior por conta dessas questões. Ok, mas é muito ruim, porque não esclarece. E a falta de transparência em vários negócios, nas dívidas com os jogadores, na questão do Galopo, em outras situações, é um dos principais problemas dessa gestão. Na questão da tentativa de reeleição e tudo mais, que a gente vai discutir daqui a pouco. Lembrando, essa história do Galopo, esse papo de investidor não foi, ninguém inventou esse negócio, saiu do São Paulo. O São Paulo que falou em investidor, que não ia gastar e que não sei o que, não foi eu, nem você, nem ninguém. Certo? Não fomos. Então é um... Eu falei com o negócio do Fausto Vera, do Corinthians, que custou mais ou menos a mesma coisa que o Galopo, também é um jogador da Argentina, também o Corinthians não tem, entre aspas, dinheiro para contratar um jogador por 6 milhões de dólares, mas foi contratado, o Corinthians não falou nada, ficou por isso mesmo. E ninguém pergunta. Exato. O Zoom, Zoom, Zoom partiu do próprio São Paulo, é isso mesmo? Perfeito. Muito bem. Outro trecho da entrevista do Júlio Casares, presidente do São Paulo, para o Leonardo Lourenço e o Eduardo Rodrigues, do CorbioGrupsport.com, fala sobre uma figura, vamos dizer assim, controversa do atual elenco do São Paulo, que é o Igor Gomes. E aí, ele fala que ele quer renovar, mas que está difícil, deixa eu ver aqui se eu acho o trecho e a gente manda ver. Vamos lá. Ele fala de um limite, né? Isso, fala do limite financeiro, exatamente. Eu sempre digo que a vontade de renovar com o atleta, no caso o Igor Gomes, tem que caber na nossa condição orçamentária, depende da vontade do atleta, da instituição. O Igor Gomes tem uma proposta de renovação, estamos aguardando. Esse momento ainda é muito nebuloso, de janela que fecha em setembro. É um jogador formado em Cotia, temos o maior respeito, cumpre praticamente todas as determinações da comissão técnica. O São Paulo dentro da sua limitação e o torcedor tem que se acostumar com essa dinâmica de responsabilidade. Num primeiro momento, o Caleri tinha uma grande torcida para que viesse. Conversamos com ele, as coisas estavam distantes, depois de três meses ele voltou com outra condição. Então, fala que nesse momento não está tendo acordo, mas pode ter, o São Paulo quer ficar com ele, certo? Certo, vamos lá. Igor Gomes. Acho que o Igor Gomes pode ser um personagem interessante, porque pós-venda do Antony, pós-contratações, Galopo, Ferraresi, Bustos, os dois, o Grupo City, nós temos aí, digamos, um fechamento de janela, vai até 2 de setembro, nas principais janelas, de entradas e saídas, depois só aqueles negócios para os mercados menos atrativos e tal. Então, o Igor Gomes poderia ser uma possível saída ainda, e ele fala sobre isso, por não querer renovar o contrato e, assim, o Igor Gomes tem contrato até março de 2023. Nós estamos entrando em setembro, no final deste mês, setembro, ele já poderia assinar pé-contato com outro time, podendo sair de graça em março de 2023. Então, a oportunidade de o São Paulo vender e lucrar alguma coisa seria nessa janela, por exemplo, né, Tirônio? Aí, com muito pouca probabilidade, a janela outra do ano que vem, já com poucos meses para o final de contrato, não acredito que isso aconteceria. Então, o Casares fala duas coisas, que, para mim, eu subentendi que atingiu um teto, um limite de proposta de renovação, que não tem proposta para vender o Igor Gomes nesse momento, e está mais nas mãos do atleta aceitar ou não essa proposta. Aí, o Rogério até vem falando sobre o negócio do Igor Gomes, não, porque não sei o que, a questão da renovação do contrato também. Mas é essa situação, ele está desgastado muito com o torcedor, pode assinar pré-contrato com outro time a partir de final de setembro e não tem uma proposta atual para ser vendido. Na mesma entrevista, o Casares fala sobre a possível saída do Luizão, que aí é uma outra coisa. O Luizão, da base, é mais ou menos como o Marquinhos. Isso, não quer renovar. Não quer, não renovou até agora e já pode assinar um pré-contrato já nesse momento, porque o contrato dele vai até o final do ano com outro clube. Aí sim, o São Paulo ou vende agora ou não vende mais, né? Só se no final do ano cede o jogador de graça. Mesmo assim, o Casares falou que não tem proposta pelo Luizão. Não tem proposta, exatamente. Aliás, ele falou que não tem proposta por ninguém até agora, nem pelo Igor Gomes, nem pelo Luizão, nem pelo Luizão, nem por ninguém. Proposta, proposta, não tem. E agora, com a questão do Antônio, o São Paulo não precisa mais vender, né? Exatamente. Torou a meta de vendas com alguma sorte. Bom, e aí o Casares, na entrevista, também falou do Rogério Senni. Pergunta do Eduardo Rodrigues e do Leonardo Lourenço, do GloboSport.com, foi Qual a sua análise do trabalho do Rogério Senni? E a resposta foi Eu respondo com a nossa atitude de renovar com ele antecipadamente e antes de um clássico decisivo. Acho que essa atitude mostra confiança no trabalho. O Brasil é resultadista mesmo. Tem que lembrar que o São Paulo, assim como o Flamengo, está disputando as três competições e não é fácil esse caminho. Você enfrenta contusões, desgastes, logística de viagens, isso não é fácil. Contra Fortaleza e Flamengo, nós jogamos bem. Se o goleiro do Fortaleza foi o melhor, é sinal de que criamos. Nossa expectativa é que se as bolas começarem a entrar, a gente vai melhorar no Brasileiro e nas outras competições em que estamos. Mas o Rogério é trabalhador. Não há hipótese de a gente ficar analisando pelo resultado. A avaliação é do trabalho e do planejamento. É o que ele diz. O que me parece, claro que se o São Paulo tiver pra cair, isso talvez não vale mais nada. Mas me parece um sinal de prestígio, de solidez na ideia. Me parece. O que você acha? Sim. Embora existisse também uma ideia de dois anos de contrato que o Crespo foi o primeiro treinador selecionado por essa gestão. É claro que a conversa com o Rogério é outra. É claro que a convivência do Casares com o Rogério vem lá desde a época que era diretor de mar que o Rogério jogava. Sim, é uma sinalização de uma continuidade. Aquilo que a gente sempre fala, os resultados esportivos, eles são preponderantes. Soberanos. Sem trocadilhos. E acho que essa convicção, a renovação que existiu e tudo mais, ela passa muito pela classificação do time à decisão da Sul-Americana, que foi o objetivo que restou praticamente na temporada. É claro que a ideia é continuar com o Rogério em princípio. Não existem bons nomes disponíveis no mercado. O Rogério tem todos os prós de conhecer as internas do São Paulo, mas também é um peso interno para o presidente e os diretores, porque ele palpita em tudo, expõe todo mundo, fala e tudo mais. Não é uma pessoa de uma convivência simples, não é uma pessoa de uma convivência com um grupo de jogadores simples. Dá trabalho. Sim. Mas é a sinalização da permanência de que eles sabem exatamente de quem estão falando, quem contrataram. Exatamente. E acho que é uma... De fato, é uma sinalização de ideia de continuidade e a renovação do contrato antecipado do Rogério. Você falou aí da Sul-Americana, o São Paulo joga a Sul-Americana, o jogo de ida nessa quinta-feira, o jogo de volta na semana que vem, no Morumbi. O São Paulo já vendeu bastante ingressos para esse jogo e ele foi perguntado também, o Casares, na entrevista, sobre os preços que aumentaram absurdamente para o jogo da Copa do Brasil e agora. E aí o Casares responde, se você olhar os grandes eventos, eu nunca falei que os ingressos teriam preços fixos, mas nós temos a manutenção do setor popular. A maioria das pessoas não entende que quando compra ingresso tem a meia entrada e você atingiu um número importante, com 51 mil pessoas às 21h30 com transmissão na TV aberta. Está falando do jogo contra o Flamengo. É diferente dos outros jogos e tinha o apelo especial, isso não significa que o valor será majorado dessa forma. Agora, contra o Atlético Goianiense, ele tem outra dinâmica que já estava sendo vendida e no Brasileirão outra dinâmica. No mercado existem essas questões de preço, mas essa questão de preço é uma questão de todos, que todos têm ideia, nós respeitamos. Entendeu? Entendi, vamos lá. Não justifica... Ele ainda fala que o ticket médio do São Paulo é um dos mais baratos. É verdade, é verdade. O que não justifica é, digamos, a majoração exacerbada do preço do bilhete contra o Flamengo, que fez com que o estádio não tivesse lotado. Ponto, erraram. Sim. Como disse o Regério. O Regério falou, erramos. Erramos. E sim, o Atlético Goianiense estava sendo vendido antes do Flamengo, de fato, a preços um pouco mais baixos do que o Flamengo, mas ainda mais altos do que os jogos do Brasileiro. Para mim, aquela questão, tem que resolver o débito com os torcedores de menor poder aquisitivo nos jogos do Brasileiro. No Brasil, isso, né? Quanto o Atlético Goianiense, Tironi, abriu nesta terça-feira a venda para sócios, para torcedores normais, torcedores comuns, não sócios torcedores. Já foram, nesse dia da abertura, já foram comercializados com sócios, torcedores, 30 mil ingressos antecipados. Essa marca estabelece um recorde histórico para o São Paulo. Sim. É o décimo jogo consecutivo de mando do São Paulo com mais de 30 mil pessoas. Isso nunca existiu na história. Na história. Nem no tempo do Telê, do Silinho, do Murici, esquece. Isso é muito importante e é uma questão que essa diretoria poderia capitalizar bem mesmo. Porque é uma... Agora, é mérito, sobretudo, do torcedor, né? Claro. É o que está indo. Exato. E está indo em todas. Na boa e na ruim. Inclusive no Brasileiro que só tem ruim, né? Só tem má notícia, né? Ultimamente. E, convenhamos, são 10 jogos com mais de 30 mil. Eu acredito que o jogo contra o Atlético-Goianiense possa superar o público de 51 mil pessoas do jogo com o Flamengo. É provável. Depende muito do resultado na ida. Sim. O jogo seguinte ao Murubi, o Atlético-Goianiense, é Corinthians. Pelo Brasileiro. Que também, com um preço... Não está sendo vendido ainda. Mas com um preço decente para o Brasileirão que o São Paulo joga, e deveria ser lá embaixo, o São Paulo poderia ter a meta, por exemplo, de lotar completamente o Murubi, já que não tem torcida visitante. Verdade. Aí, acho que eu estou pensando no desafio aqui para o Cazares. Acertar o preço do jogo com o Corinthians, para mim, é botar lá embaixo, para ter mais de 60 mil pessoas. Para ter mais de 60 mil pessoas no Murubi. E aí, completar a sua 11ª partida seguida como mandante, com mais de 30 mil pagantes. Perfeito. Bom, na entrevista, então, que o Cazares deu, tem mais pontos para falar, mas eu quero falar antes, algo que o São Paulo está precisando, o HelpCore. Corretora de plano de saúde. Você precisa de um plano de saúde, e quem vai te ajudar a fazer o seu plano de saúde para você, para a sua família, para a sua empresa, é a HelpCore, que é a maior corretora de plano de saúde do Brasil. Os caras são bons para caramba. E se você mandar uma mensagem nesse WhatsApp que está aqui na tela, você pode usar ou o número ou o QR Code que está na tela, você vai falar com o cara, o cara entende do assunto. Eu conheço, é o nosso parceiro, entende do assunto de plano de saúde. Vai te indicar exatamente o que você precisa. Você fala, a sua idade, para quem que é, para a sua família, para a sua empresa, minha empresa tem 5 funcionários, tem 10, tem 100, não sei o quê. O que você quiser, o cara vai falar, então é isso, então o seu plano é esse aqui. O cara vai te indicar o melhor plano possível, porque o cara é bom, o cara trabalha com esse negócio há 540 anos com plano de saúde. Então ele sabe exatamente o que você precisa. Então mande aí o seu WhatsApp na HelpCore, fala que foi o Eduardo Tironi e o Ronaldo Ribeiro que indicaram para você, e ele vai conversar com você direitinho, com calma, com tranquilidade, com carinho, e vai te indicar o melhor plano de saúde via HelpCore, que é a melhor corretora de saúde do Brasil. Arnaldo, e por fim, essa entrevista toda, o Cazares também, claro, falou sobre a questão da reeleição. O Cazares vai mais uma vez tentar a reeleição, ele já tentou uma vez lá e aí naquela vez não conseguiu que passasse junto aos sócios, na votação com os sócios, e agora tentará novamente, né? a questão da reeleição. Ele encara isso como não é um golpe, como está sendo falado, e na verdade o carimbo de golpe já está dado, né? Já colou. Já colou o carimbo de golpe. Mas ele diz que não, que não é golpe, e se justifica querendo ter mais três anos de mandato no São Paulo, e isso está causando uma... Enfim, muitos torcedores são contra, completamente contra, e isso está... É uma questão colocada. A primeira parte da votação é agora, nessa semana, não é isso? Fim de semana. É, vamos lá. A entrevista, aliás, ótima dos companheiros do GE... Eduardo Rodrigues e Leonardo Lourenço. Os dois, acho que perguntaram tudo e tudo mais, é claro que o motivo principal do Casares ter atendido é justamente a iminência da votação do projeto de reeleição pela segunda vez por parte do Conselho. Essa votação, Tirônio, acontecerá, porque foram reunidas assinaturas suficientes do Conselho para que o projeto de reeleição fosse votado mais uma vez pela Caça. Gosta disso aí? Sim. Será no dia 5 de setembro, segunda-feira, um dia depois de Cuiabá-São Paulo, um dia depois do show do Iron Maiden no Morumbi. Nessa segunda-feira, dia 5, o Conselho vota a emenda de reeleição para a presidência do Executivo, o Casares, e para a presidência do Legislativo. No outro, a Arisa abriu o presidente do Conselho. Os dois estão tentando a reeleição conjunta. Quer dizer, uma vez aprovada, o presidente do Conselho e do Executivo poderiam ter direito à reeleição um mandato a mais. E aí, aquilo, passando pelo Conselho, em maioria, na segunda-feira, dia 5, a votação ainda antes de ser, a emenda, antes de ser referendada, ela tem que passar pelos sócios. Certo. Uma segunda rodada de votação. Não tem muito conselheiro, não tem muito sócio, mas são públicos diferentes. Uhum. Mesmo, não é sócio-torcedor, São Paulo não tem isso, sócios do clube. Sócios do clube, isso. Ótimo. Que não tem só São Paulino, né? Não tem só São Paulino, tem um monte de coisa. Liga política e tal. Não é uma batalha ganha, pelo Casades, ainda. Sim. Mais fácil passar no Conselho, acredito eu, porque até foram colhidas mais assinaturas do que naquela outra vez, menos fácil passar entre os sócios. Porém, essa capitalização financeira do mandato, talvez um bom resultado na semifinal da Copa Sul-Americana, possam ajudar naquele termômetro, sabe? Não, certamente vai ajudar, né? O sucesso esportivo, acho que ajuda bastante, né? E financeiro também, né? Não, claro. É que financeiro já está colocado, né? Mesmo que não seja mérito dessa gestão a questão do outro. É, sim, mas vai lá e fala, ó, tem aqui cem milhões, não sei o quê. Exatamente. A diretoria, o Casares entende que agora, separando os projetos de reeleição do resto, daquelas emendas da outra vez, fique mais simples a provar. De novo, vou emitir aqui a minha opinião, já está até cansativo. Eu acho que em qualquer clube de futebol, em qualquer instância democrática no país, porque hoje funciona dessa forma, cabe uma reeleição. Ponto. Cabe. O São Paulo é um dos poucos estranhos que, aliás, mudou esse processo mil vezes. Juvenal deu golpe lá atrás porque estendeu o mandato dele para uma terceira. Terceiro mandato. A Idar foi eleito, indicado pelo Juvenal, numa espécie de golpe também, um outro tipo de golpe, foi deposto, escuta lá com membros da diretoria e tal, votação do conselho, veio o leco e ficou cinco anos. Agora vem a tentativa, com o mandato só de três anos, de ter a reeleição para mais três. O que eu não concordo é o atual mandatário se beneficiar da emenda da reeleição. Deveria ser uma coisa para a próxima. Para a próxima, exatamente. Eu sei que parece isso um purismo, mas para mim é isso desde a época do FHC e a primeira reeleição no Brasil, quando ele era presidente, com a mais alta popularidade. Ele se beneficiou, ele teve um benefício próprio com aquilo e eu não concordo com isso, assim como não concordo com a reeleição atual do Cazares. A frase do Cazares na entrevista é Acho que é um processo natural, tenho feito o meu trabalho, não paro. Saí de Belo Horizonte, troquei a mala, fui para a Europa e voltei para o jogo do Flamengo. Acho que o trabalho, o resultado, as metas atingidas me ratificam como um nome para disputar o próximo pleito. Como tenho ainda um ano e três meses de mandato, estou focando no trabalho. E sou uma pessoa obstinada, acordo muito cedo, trabalho muito, durmo muito tarde, afirmou o Cazares. E aí fala, cobro o método o dia todo, as metas realizadas são os meus gols no dia a dia, tanto no futebol como na base, no marketing, nas finanças, na governança, área social, todas as áreas. Quero realizar, estou realizando e acho que esse trabalho é muito palpável, a ser demonstrado com o resultado e estará à disposição do sócio. Então ele está ali fazendo uma propaganda para que seja, para que ele possa ser reeleito. E aí, claro que foi perguntado sobre o fato de ele ser contra anteriormente isso e agora mudou de opinião, ele respondeu que tudo na vida é dinâmico. Naquele momento o quadro era outro e quando você assume com tantas demandas, a mudança da tecnologia, redes sociais, das demandas financeiras, do mundo do futebol, que muda bastante e principalmente das demandas importantes. Depois que olha de perto, é claro que você muda no sentido de entender que tem mais um mandato mais longo ou o direito de uma reeleção que acho mais democrático. Diz ele, contrariando o que ele achava anteriormente sobre a questão da reeleção. Eu estou de acordo com você, eu não acho ruim a reeleção, mas acho casuísmo. Ele, o próprio cara que propõe isso, se beneficiar dessa reeleção. Isso eu acho que realmente é difícil de defender. Essa é a minha posição também. É, então, tudo isso que ele falou sobre o atual governo dele é defensável. Sim. A herança... Embora trabalho é o que se espera, né? Do presidente, seja ele ou o Leco, quem quer que seja, né? Isso. Tudo bem. Ninguém obrigou ele a ser presidente. Tivesse o São Paulo a regra da reeleição, o Cazares tinha todas as condições daqui a um ano... De ser reeleito, sem dúvida. De se candidatar à reeleição, provavelmente ganharia. Provavelmente ganharia, exato. Agora, é a questão que se coloca... Porque é aquilo, Tironi, antes da eleição, Cazares e Natel, a última, ainda tinha o Marco Aurélio tentando concorrer. Antes, o São Paulo deveria ter parado, parado, antes da votação e aprovado a reeleição. Mas não. Agora vai no meio e aí eu não concordo. Assim como eu não concordo com a reeleição da FHC, que todo mundo adorava. Eu não concordo em benefício próprio. O Cazares poderia continuar como uma das pessoas mais importantes do governo, indicar o sucessor para a nova eleição e, a partir da próxima, ter esse direito, quem concorrer a ter a possibilidade de ser reeleito. Essa é a grande questão. Agora, sim, o que acontece, a minha opinião, a tua opinião, a opinião de muitos jornalistas, a opinião de vários torcedores, como o São Paulo tem um sistema democrático menos abrangente do país, não adianta muito a gente falar aqui, porque, na verdade, isso é um grupo desse tamanho de conselheiros sobre as questões importantes do São Paulo, como essa da reeleição e outras mais. O barulho da outra vez resultou que não passou entre os sócios, que eu também não sei se foi justamente por causa do barulho, mas o fato é que naquela ocasião também teve muita grita, muita questão de, ah, foi golpe, é golpe, é golpe, acabou que não passou na eleição dos sócios e agora é uma nova tentativa do Cazares. É isso, então, Arnaldo? É isso, Tironi. É pouco longo, mas a entrevista foi muito boa. Muito boa. Parabéns, aliás, aos dois Jorados. Muito boa. Parabéns à dupla. Eduardo Rodrigues e Leonardo Lourenço. É, o Cazares acho que respondeu de peito aberto, na medida do possível, algumas coisas não ficaram esclarecidas, mas foi uma ótima entrevista, num momento super pertinente pro clube e pro time, que não andam separados. Muito bem. É isso aí. Zoom, garotinho. Valeu. Tchau.